Ela quase foi Miss Universo. Teresinha Morango nasceu em São Paulo de Oliveira, Amazonas, em 1936. Teresinha iniciou sua carreira de modelo no Amazonas, sendo eleita Miss Amazona em 57 e garantindo a vaga para disputar o concurso a nível nacional. Foi eleita Miss Brasil em 57. Ao ser eleita Miss Brasil, a jovem foi para os Estados Unidos para competir no famoso Miss Universo em 57. Com sua simplicidade, ela conseguiu ficar em segundo lugar, perdendo apenas para a peruana Gladys Zender. Teresinha fez uma participação especial no filme Garotas e Samba, embora não seguiu carreira artística. Teresinha Morango faleceu em 13 de março de 2021, aos 85 anos. E você, prefere as Miss das antigas ou as de hoje? Vídeo completo, link na descrição. Eu voltarei...